Gente, não saia daí! Depois do intervalo vai ter caiete e mais música pra você! Convido todos vocês a virem na Arte Mais, conhecer essa loja incrível! A loja Arte Mais te oferece uma linha completa de presentes para todas as idades e ocasiões. E claro, com um atendimento diferenciado pra você! Quer presentear quem você ama? Então venha pra Arte Mais! Rua Padre Eustáquio, 2037, bairro Padre Eustáquio. Eu me apaixonei por tudo, lembre-se de você. Sempre quando acordo, olho para o chão, sempre lembro dos seus olhos. Que a imensidão me ilude, quando te encontro, não encontro a luz. E a boca do escuro, o beijo me conduz. Entre nessa brisa de amor, baby, envolvamos seus braços. Gente, agora eu tô aqui com ele, o Túlio Vitti, e ele tem um recado muito importante pra dar pra vocês. É um prazer estar aqui com você, Bia. Eu tô muito feliz pela sua conquista. Isso é pouco do que muita coisa ainda vai acontecer na sua vida, pode ter certeza. E eu queria falar pra vocês, pra vocês acompanharem meus trabalhos nas redes sociais. Eu sou cantor, sou digital influencer, trabalho com moda e dentre muitas outras coisas que você pode acompanhar diretamente nas minhas redes sociais. Minha música está disponível em todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music. Então é só me acompanhar lá. Isso aí, gente. Recado do Túlio Dado. Então sigam eles nas redes sociais. Obrigado. Gente, fui convidada para estar na comemoração dos 25 anos de carreira da Cayette e teve vários convidados pra lá de especiais. Assista aí a matéria. Gente, eu já estou aqui no teatro e dentro de estantes vai começar o grande espetáculo. São 25 anos de carreira e muita história pra contar. Ela é super engraçada. Estou falando dela, Cayette. Estou falando dela, Cayette. Eu não estou acima! Talvez você curtir aqui, eu estou tendo um gol de Brasil! Eu sou um golfe! Eu sou um golfe! Eu sou um golfe! Eu sou um golfe! Gente, agora eu tô aqui com a Kayete. E aí, Kayete, tudo bem? Bia, como você tá cada vez mais linda. Tudo ótimo. E você, gata? Tudo ótimo também. Hoje é um dia pra lá de diferente pra você e muito especial, né? É, comemorando 25 anos de carreira e eu tô muito feliz que deu tudo certo. Eu fiquei nervosa, eu não dormi à noite, tive piririgangorra. Porque a gente, assim, acho que o artista não pode nunca perder essa coisa da vontade de entrar no palco, aquele frisson. E eu fiquei assim, amiga, sabe que vai ter público? Sabe que vai dar tudo certo? E olha, eu recebi só amor hoje aqui. O teatro lotado. O povo adorou as atrações. Mas eu chamei hoje pro sofá amigos que já participaram da minha história, da minha carreira. E deu tudo certo. Foi lindo, viu? Foi lindo, né? Olha, Balarino Neto dançando, gente. Bela Bertinho, humorista. Pretinho básico. A Dani Moraes, maravilhosa. A Raquel Lídia, você aqui, fazendo a cobertura. E olha só quem eu trouxe pra complementar desse dia maravilhoso. Tauan Raymond. Vem que eu queria, viu, Kayete? Tá guardada que eu olhei, gente. Tá aprendendo direitinho, né, querida? Kayete, vamos voltar há 25 anos atrás. Você lá naquele programa, naquele bar, como que foi receber aquela oportunidade? Então, eu trabalhava com uma noite do bilhetinho no bar chamado Kuleburger, lá pro lado ali da Lipe de Melo. E foi um sucesso. Aí veio um convite pra trabalhar numa rádio comunitária, a OVN FM, que, inclusive, todo mundo da BH sabe que eu trabalhei lá, onde eu comecei o rádio, a me apaixonar pelo veículo de comunicação, que é o rádio. E foi muito difícil. Eu não tinha roupa direito, eu não tinha dinheiro pra comprar roupa, eu pedia roupa emprestada, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu não tinha dinheiro pra pagar passagem pra ir pra show, aí eu descia, um amigo me emprestava, fazia vaquinha, voltava, pedia o motorista pra pular roleta. O começo não é fácil pra ninguém, sabe? Mas, graças a Deus, com integridade, tudo acontece. Então, Cayete, você é multi-Cayete, né? Trabalha na rádio, já fez filme, e aí, como que é isso pra você? Ah, é muito bacana. É aquela coisa, ah, você trabalha demais, você faz muita coisa. Não, gente, eu não faço muita coisa, eu faço o que eu amo. Então, você não vê o tempo passar, não tem feriado, não tem Natal, não tem Réveillon, você tem que ter foco. Não é fácil pra ninguém, já recebi muito não na cara, já tive muita entrevista que eu fiquei a noite inteira esperando pra entrevistar, o artista foi embora e me largou esperando, ó, muitas entrevistas. E aí, você sente, sai, desvalorizada, sabe? Não, não, é assim. Você tem que entender que o mercado é assim que funciona, e você tem que pensar em fazer pra você e pra quem te segue, o seu público. E você fazendo isso, passando por cima dessas dificuldades, a coisa vem, uma hora você se realiza, entendeu? E aí, as pessoas passam te respeitar, te dar credibilidade, falar, não, com ela eu vou falar, ela é bacana. E é isso que aconteceu, recebi muito não, tomei muito fora, mas dei a volta por cima e tô aqui. Isso aí, Caete, você sabe que eu ouço direto a BHFM, né? Como que é pra você... É, e eu amo, gente, eu amo quando ela me manda beijo direto lá, eu escuto de manhã, assim, no pré-escolar ela. Beijo pra Bia, tá bom, beijo desse jeito, né, Caete? Como que é pra você acordar cedinho e já levar muita alegria pras pessoas? Olha, eu acordo todo dia, quatro e meia da manhã. As pessoas falam assim, ah, mas você é muito alegre, essa alegria não toda. Não, a gente tem problema, todo mundo tem problema, todo mundo tem situações pra passar. Mas quando você trabalha com o que você ama, ai, a gente entra naquele estúdio, cinco e meia da manhã, seis horas, o Rafinha numa alegria, aquele menino é um anjo, então ele traz tanta energia boa, sabe? E quando eu comecei lá, que eu vi ali pela primeira vez, eu falei, nossa, eu tô com uma pessoa que vai dar certo. E aí você chega lá com gás mesmo, e todo dia, mesmo tendo problema, mesmo, às vezes, chateada, a gente chega lá com amor, sabe? Tão milhões de ouvintes esperando, e aí tá tudo certo. Aete, você disse hoje, lá na BHFM, com o Rafinha, que hoje eu teria vários convidados especiais. Você pode falar quais foram? Olha, foi a Dani Moraes, que é uma amiga, primeiro, acima de tudo, ela é uma amiga, antes dela ir pro The Voice, ela já era minha amiga, eu queria muito que ela participasse, porque ela sempre tava comigo em tudo que eu precisava, às vezes não tinha público, ela tava lá me ajudando. Teve também Pretinho Básico, a Lelê Pingo de Mel, que é uma grande amiga minha, que foi da Serena Deltian. Teve também a Perfect, que me veste, inclusive essa roupa é dela, maravilhosa, uma drag com famosérrima no Brasil. E minha amiga também, pessoal. Gabi Camburão, Angel Sun, o elenco das Barbeiras, que são meus amigos. Teve Raquel Lídia, teve muita gente bacana, tem pra todo mundo, tá, né, Raquel Lídia. Tá, gente? A Daniel Maestra, que é um cara que eu amo, que é amigo de, ó, muito tempo. Enfim, no Bailarino Neto, com a Cobra. Você viu, né, gente? Essa Cobra deu o que falar no palco. E o negócio é colocar a Cobra em mim pra dançar, não tava no roteiro, não, viu? Aquilo ali, eu matava ainda ainda. E eu desejo a você, todos os estertos do mundo, você tá cada vez mais linda, mais talentosa, brilhando mais. É de verdade, eu tô falando de verdade, eu não preciso jogar confete em ninguém. E você é uma querida, eu tô vendo você crescer, assim, nos meus olhos, sempre. E tô vendo que você também tá amando o que você tá fazendo. E aí, meu amor, só tem uma coisa pra te falar. O céu é o limite pra você, entendeu? E é isso, é um degrau a cada tempo, sem ansiedade, faça tudo direitinho, com calma, com responsabilidade. Respira, tenha paciência com você mesmo, acima de tudo, que tudo vai dar certo. Você vai se transformar em uma das maiores apresentadoras desse país. Escreve o que eu tô te falando. Obrigada, viu, Caete? E aí, minha top mãe, gente, não tô boa não, hein? Tô ótima! Tchau, 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 tchau Obrigado.